Olá, canal Jaqueline Roberta. Como eu postei já aqui no canal, São José do Rio Preto, a minha cidade, é sede da Copinha. Inclusive, o Palmeiras já chegou aqui no dia de hoje, 2 de janeiro de 2023. E tem uma novidade. Antes, só o Rio Preto, que é o Jacaré, ia participar da Copinha, sendo o time aqui da cidade e da região. Mas, houve uma desistência, isso mesmo. Vou ler aqui bonitinho o nome, porque talvez eu possa errar a pronúncia. O time que estava no grupo do Rio Preto para disputar a Copinha, o Santana AP, que é o clube amapaense, que está na chave ali no grupo do Palmeiras, desistiu. Então, como desistiram, o América aqui de São José do Rio Preto entrou para disputar a Copinha. Antes, o América não estava. Mas, com essa desistência do clube amapaense, o América vai estar vivo na Copinha. Bom, eu não sei a quais andam a base do América hoje em dia. Teve muitas polêmicas, teve muitos problemas aqui. Então, eu deixei de acompanhar, porque eu acho que estava, tipo, zero. O Rio Preto tem um trabalho mais consistente, um trabalho melhor. Eu vejo, já antes mesmo, quando eu ia no time profissional, assisti, vi a galera da base treinando. Então, eu posso afirmar que o Rio Preto tem uma preparação melhor. Mas, agora, o América também vai disputar. Eu sei que tem meninos, eu sei que tem treinos, que tem, sim, a questão da base do América. Mas, faz muito tempo que não disputavam e eu não via. Agora, novidade aí para a galera de São José do Rio Preto, que ainda tem uma lembrança do time do América. Vai poder assistir o América na Copinha. Beijo para vocês.